Gente, nesse vídeo vamos conversar sobre fragrâncias doces, mas não qualquer fragrância doce. E sim aquelas que a gente consegue usar nos dias quentes, porque o verão chegou com tudo. Na verdade, verão não. A gente tá no inverno. Mas as temperaturas subiram muito e por isso eu tenho certeza que você tá pensando que aquelas suas fragrâncias doces vão ficar encostadas lá no fundo do armário. Mas eu vou te dar algumas opções de fragrâncias doces que não vão te incomodar. Ou pelo menos não vão ser tão agressivas nos dias quentes. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos conferir. Então pra começar, a primeira fragrância docinha que eu trago pra vocês é uma bem baratinha da Fioruti. É aquela marca que vem de farmácia, na Renner, em várias lojinhas assim de departamento a gente encontra essas fragrâncias. E essa aqui especificamente a gente encontra até por menos de R$50, então é super baratinha, vale a pena, tá? Esse aqui é inspirado no Fantasy da Britney Spears, que eu vou deixar a imagem aqui do lado. Ele tem notas bem azedinhas e frutadas na saída, como lixia, kiwi, então isso faz dele já bem suculento. E ele também tem nota de almíscar, que traz aquela sensação de limpeza gostosa, que deixa ele super fresquinho. Então ele tem essa saída frutadinha, muito azedinha, muito, 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 muito gostosa. Ele lembra muito Coffee Woman Seduction, da Boticário, que também tem essa pegada de influência aí nessa referência olfativa do Fantasy. Então esse daqui, ele vai ter essa saída frutada e azedinha, mas ele tem um doce muito gostoso, bem agradável, bem jovial, alegre, que é a cara do verão. Então é um docinho que realmente tem essa vibe fresca, essa vibe que combina com dias alegres, com aquela roupa mais despujada, aquele passeio no parque, passeio à tarde, tomar um sorvete, sair com o namorado. Ele é uma delícia, tem que conhecer, tá? Porque é super barato. Esse aqui eu acho que eu paguei R$37,00 nele, ou seja, é bem baratinho mesmo. Então também não dá pra gente esperar que ele vai ter um mega desempenho, né? Porque o preço dele acaba sendo relativo ao desempenho que ele vai ter. Então na minha pele ele não fixa tanto, tá? Ele vai ter uma fixação entre 4, 5, no máximo 6 horas, mas ele tem uma projeção excelente nas duas primeiras horas, tá? Então ele você vai sentir bastante ele projetar, ele exalar, vão sentir o seu cheirinho onde você chegar. Então eu acho que compensa o custo-benefício, sem contar que é um frasquinho super fofinho, pequenininho. Dá até pra você carregar na bolsa e reaplicar. E uma outra fragrância que não é tão baratinha, mas que é igualmente deliciosa. Estou falando do Luna Intenso da Natura. Gente, que perfumão! Agora, apesar dele ter essa vibe noturna, e realmente tem, é um perfume que eu consigo usar de dia sim, tranquilamente. Eu acho que tudo depende de parcimônia, né? Do quanto você vai borrifar. Eu não vou sair durante o dia, por exemplo, com o sol a pino, e vou dar 5, 6 borrifadas desse perfume. Até porque ele exala muito, ele tem uma projeção super alta. Então não tem essa necessidade. Às vezes uma, duas borrifadas, você vai deixar um rastro delicioso, não vai incomodar ninguém, vai estar super elegante. E quando assim, muito gostoso. Ele tem patioli. Só que o patioli que eu sinto aqui, é super mentolado, tá? Canforado mesmo. Ele me lembra aquela pomadinha Vic Vaporubi, que a gente passa às vezes quando tá com o peito congestionado, querendo respirar melhor. É a mesma sensação que eu tenho com o patioli que tem aqui no Luna, tá? Essa sensação de que você tá respirando um ar geladinho. Então, isso que me atrai muito nessa vibe dele, apesar dele ser mais voltado, assim, pra grandes eventos, né? Porque ele é muito sensual, ele é altamente sedutor. Mas eu consigo usar ele nos dias quentes justamente por causa desse patioli. Ele também tem frutas bem gostosas na saída. Ele tem o cassis, que eu já comentei aqui com vocês, que no meu olfato eu lembro um pouco da ameixa, né? Ele tem pera, que também é uma fruta, assim, aquosa, deliciosa. Então, ele tem essa saída, assim, mais frutadinha, que junta com esse patioli maravilhoso e vai deixar ele muito elaborado, tá? Bem diferentão, assim, um frutado com esse patioli bem marcante, que vai deixar muito sedutor. Então, bem docinho também. Muito, muito, muito docinho e... Extremamente sexy, tá? Então, super perfume. Se você quer usar uma bombinha no verão, é uma bombinha que eu tenho certeza que não vai te incomodar. Claro que ele vai ficar mil vezes melhor no inverno, mas que ele é super versátil, dá pra você usar em temperaturas altas também, dá sim. Então, se você tem aí algum encontro, se você tem um programa noturno, algo assim, ele vai ficar sensacional, mesmo no verão. Agora, se você só quer usar porque achou a fragrância maravilhosa, porque de fato é, então usa a hora que você quiser, de dia, de manhã, de tarde, de noite, tudo com parcimônio. Você não vai incomodar ninguém, vai se sentir maravilhosa, muito bela, muito cheirosa. Agora, uma fragrância super docinha, que eu amo, sou apaixonada pela linha inteira, mas eu escolhi essa porque é a mais fresquinha da linha, que é o Coffee Woman Paradiso. Eu acho ele muito lindo. Gente, essa fragrância, apesar de ser super docinha, ela tem uma saída também muito frutada. Então, todos os perfumes que são frutados, eles ficam mais leves. Então, consequentemente, são perfumes agradáveis em temperaturas mais altas. Esse daqui tem uma saída também com muita, muita fruta deliciosa, bem suculenta, que tem algo de fresco, por incrível que pareça. Eu não reconheço nenhuma nota nele que traga esse frescor. Então, eu acredito que esse frescor vem da reunião dessas frutas da saída. Então, apesar dele ter essas notas super doces, como o caramelo, o açúcar, e até esse café arábica, que dá esse toque mais sensual, que deixa ele com essa vibezinha, assim, mais sedutora, ele é uma fragrância que é fresquinha, é agradável. E até o nome, né, Paradiso, eu acho que me remete, assim, a um ambiente mais de praia, né, tipo uma ilha, que tem um mar maravilhoso. Então, é isso que ele me remete, tá? Um passeio, assim, à noite pela praia, ou até durante o dia mesmo, se você não se incomodar por ele ser tão docinho, tá? Porque ele é esse docinho com essa vibe desse fundinho, assim, mais fresco, mais tropical. Eu acho que essa palavra, tropical, então é um doce delicioso, que dá pra usar no calor também. Se você moderar as borrifadas, você vai se apaixonar, vai ficar encantada, porque é um doce leve, tá? Não é aquele doce pesado, com aquele fundo quente, atalcado, ele é vinho, agradável, delicioso, vale muito a pena. Tem um desempenho razoável, tá? A linha Coffee, ela não tem um super desempenho, pelo menos na minha pele, mas esse daqui vai aguentar bem aí umas 6, 7 horas, pelo menos em mim, que eu tenho uma pele horrível pra perfume, ele aguenta umas 6 horas com certeza. E a projeção dele é moderada, tá? Não é aquela projeção que faz aí um espetáculo, mas ele tem uma projeção legal, dá pra todo mundo sentir que você tá cheirosa também. Outra fragrância docinha também da Boticário, que eu vou trazer pra vocês, que pode ser um pouco polêmica, então eu já vou explicar, que é o Egeo Bomb Purple, esse daqui faz o antigo Egeo Bomb Caramel. Eu não conheci, mas dizem que é o mesmo perfume, pelo menos as vendedoras da Boticário me venderam assim. Gente, apesar dele ser um perfume super doce, ele me lembra, inclusive, perfumes como o Ilia Secreto e o Faraway Rebel, da Avon, mas esse perfume, ele tem algo fresco no fundinho dele, então ele não é um perfume sufocante. Apesar dele ser bem docinho, ele tem uma nota de framboesa que é muito deliciosa, muito gostosa mesmo. Então, é realmente o cheiro dessa framboesa como a gente sente na bala sete belo, só que ao mesmo tempo eu sinto como se tivesse uma uva, não sei se é porque ele é roxo, eu já faço essa luzão da uva, mas é uma fruta deliciosa que tem nesse perfume, tá? Então, eu sinto bem essa framboesa e sinto essa vibe assim, meio de uva. Ele tem baunilha na base, que vai deixar ele super docinho, só que eu não sinto que ele seja atalcado como esses outros que eu citei, né? O Ilia Secreto, que é mega atalcado, eu não conseguiria usar no verão, apesar de ter um ladinho sabonetado, que eu também encontro aqui, mas o Ilia é denso, tem aquela nota de café, e esse não. Esse é uma pura fruta com docinho, né? Bomba! Ele é um perfume delicado, suave, tá? Não é tão suave, mas também não é essa bomba como o nome propõe, né? Traz essa ideia. Então, eu consigo usar ele no verão sem problema nenhum. Então, essas foram as minhas escolhas, espero muito que vocês tenham gostado. São fragrâncias que eu acho bastante versáteis, pelo menos tem uma pra cada ocasião, né? E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like, deixa aqui nos comentários o que você tá fazendo nesses dias quentes, que fragrâncias vocês estão usando pra se sentir mais fresquinhas, ou que tipo de docinho vocês estão tentando. Incorporar nesses dias mais quentes. E não mais, a gente se vê no próximo vídeo. Qualquer sugestão, fala comigo. Qualquer dúvida, eu tô lá no Instagram também, não deixa de acompanhar, tá? Tem muita coisa bacana. Já chegamos a mais de 20 mil seguidores. Eu tô muito, muito, muito feliz com cada um de vocês que tá participando, que tá lá e que tá aqui também. Então, sejam sempre muito bem-vindos. Essa casinha aqui é nossa, tá bom? Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!